Música Olá meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite gente, muito boa noite para todos vocês. Mas começando com muito amor e com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Sempre nosso desejo de luz, de paz, de alegria ao seu coração. Mais uma pílula noturna que você pode participar entrando no site institutonamaste.com.br Gente, tem algumas perguntas aqui ligadas a frustrações. São muitos companheiros que nos ouvem e que tem questões emocionais ligadas a frustrações. A situações que não deram certo, expectativas não realizadas. Aí tem de tudo, processos afetivos, muita gente se frustrando com a questão de relacionamento, casamento. Até mesmo em relação à vida, muita gente se frustrando até com o tempo de Deus, né? Porque diz que reza, reza e não consegue alcançar aquilo que deseja. E aí por diante. E as perguntas giram em torno do que eu faço com essas frustrações. Então eu não vou nem personificar, né? Porque não é uma pessoa só. Meus amigos, como sempre eu digo para vocês aqui, O máximo que eu posso fazer é compartilhar com vocês aquilo que me vem na alma, na limitação extrema que possui o meu conhecimento e as minhas próprias frustrações. Mas o que eu tenho aprendido, ou procurado pelo menos aprender com o mundo maior, é que toda frustração de hoje é a pedra, sem dúvida alguma, integrante do castelo de harmonia de amanhã. Não há nenhum dessabor, problema, situação que a gente não entenda ou viva nesse instante que não vá se encaixar amanhã. É como se fosse um grande quebra-cabeça, sabe? Em que cada experiência que a gente vive na vida, tanto aquelas que a gente entende como aquelas que a gente não entende, elas vão se encaixar e vão ter um formato literalmente adequado ao nosso entendimento sobre o que é a vida e o viver, nos ajudando no nosso amadurecimento espiritual. O problema é que até ter esse formato prontinho, né? A gente tem essa sensação de que está perdido, de que nada faz sentido, ou que poucas coisas fazem sentido, mas o Senhor da vida que nos vê numa perspectiva mais ampla e os espíritos nobres que te protegem, me protegem, eles enxergam com clareza cada uma dessas pecinhas que vão se encaixar amanhã. Então o que eu quero dizer? Não se deixa bater pelas frustrações de hoje. Não se deixa bater pelo desejo, sonho não realizado agora. Pelo contrário, vá além. Procure se perguntar onde está Deus no meio dessa frustração? Onde está a aprendizagem? Entende? Onde está o processo ou o convite ou despertar espiritual no meio dessas situações? Eu quero lembrar vocês que muitas vezes é por causa das frustrações que a gente chega nas grandes realizações. Já pensou nisso? Exemplo, se você não tivesse tido a frustração de terminar, às vezes, o seu primeiro relacionamento, o segundo, no namoro, na adolescência, você não teria chegado até a família talvez que tenha hoje. Não teria os filhos que têm, porque você teria talvez tido um outro caminho com uma outra pessoa, que certamente não é esse ou essa que está do seu lado. Lógico, tem exceções, mas são exceções mesmo, porque a maioria das pessoas não casam com as primeiras que deram um beijo na boca. É um ou outro só, a maioria não. Então, muitas vezes, a frustração, a dor do momento te prepara para alegria no momento seguinte. Quantas histórias a gente vê de empresários bem-sucedidos que geram empregos, pagam seus impostos, ajudam a humanidade a crescer e muitas famílias a se sustentarem que, na verdade, vieram de muitas frustrações, sabe? De empregos que não deram certo e talvez por isso tenham tentado abrir o seu negócio, ou de outros negócios que deram errado. Algumas pessoas quebraram uma, duas, três vezes, mas não desistiram, até que tudo fluiu. Então, veja você que a frustração, quando ela acontece, ela é desagradável, sim. Ela incomoda, ela traz tristeza. Mas aquele que não desiste, e aqui está a chave, não desistir, aquele que continua e vai pegando cada uma dessas peças e vai montando o seu quebra-cabeça, em um determinado momento, que só Deus sabe qual é no futuro, quando toda a estrutura está montada, você fala, ah, então foi por isso, por isso eu vivi isso, aquilo, aquilo outro. Então, aquela situação negativa me trouxe aqui, sabe? Aquela aprendizagem que eu tive com aquele problema, me fortaleceu nisso, me levou a conhecer essa pessoa, me levou a, talvez, fortalecer minha fé com Deus. Então, você vai descobrir que tem muito das suas frustrações em você hoje, mas não como frustrações, mas como aprendizagem, como maturidade. Eu confesso a você que muito do que eu vivo hoje e das pílulas que eu gravo hoje aqui com vocês, eu devo, sem dúvida alguma, muitas frustrações. Porque não fossem por elas, certamente não teria procurado Deus como procuro. Certamente teria me perdido ainda mais do que já me sinto perdido, porque todos nós estamos tentando nos encontrar. Não fosse por algumas frustrações na vida, talvez tivesse seu estímulo adequado para fazer o que é certo. Lógico que à medida que a gente amadurece, a gente vai precisando cada vez menos de frustrações para andar no caminho correto. À medida que a gente amadurece, cada vez mais, a consciência de uma vida reta é que vai pautando as nossas escolhas. Mas até chegar lá, a frustração faz parte da jornada. Então, não se misture com ela, tá bom? Respire fundo, faça uma oração, se conecte com o seu eu sagrado, seu eu divino. Lembre-se que você não está sozinha, nem sozinho na vida, e que amanhã é um novo e lindo dia, tá bom? E não deixe a frustração definir você. Já, já o quebra-cabeça vai estar montado e você vai ver que beleza que é se você não desistir. Tá bom? Faz sentido? Tomara, tomara! Gente, olha, dia 12, 13 e 14, nós vamos ter nosso grande evento presencial do primeiro semestre em Belo Horizonte, chamado de Evolution. São três dias para você dar um salto na sua evolução. Nós vamos falar sobre vida quântica, aprendizagem, lei da atração. Olha que tema maravilhoso, né? Qual a criação consciente, coisa mais linda. E você é nosso convidado. Nossa convidada para se inscrever, está junto com a gente, tá bom? Essas inscrições estão suspensas por hora, porque a gente não tem muitas vagas, mas é um auditório limitado. Então, nós estamos divulgando uma lista VIP no banner da pílula para quem está interessado em saber mais informações. Então, entre nesse banner. Está no link, está... Exatamente, está no banner da pílula. Está o link. Nossa lista VIP, entre. Nosso time vai passar mais informações para vocês durante a semana. e na segunda-feira que vem a gente vai reabrir as inscrições de uma condição diferenciada para que todo mundo que queira participar online ou ao vivo possa participar. Então, a gente vai abrir tanto para quem quer participar presencial quanto para aquele que quer participar sem sair de casa. Combinado? Três dias para ajudar você a transformar a sua vida. Só quem já participou de um evento com a gente sabe o que significa. É ou não é? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. E obrigado, viu? a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Até breve, até muito, muito breve.